Vamos falar agora sobre a telemedicina, porque essa modalidade tem ganhado destaque e alcançado cada vez mais pessoas através do programa Piauí Saúde Digital. Segundo a Secretaria de Saúde, quase um milhão e meio de piauienses já contam com esse tipo de serviço. Olá Beatriz, muito boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é Bia, olha só, saúde é algo que precisa cada vez mais de investimentos e é por isso que a Secretaria de Estado da Saúde aqui do Piauí lançou o programa Piauí Saúde Digital, mas é sobre este assunto que nós vamos conversar a partir de agora com o Superintendente de Média e Alta Complexidade aqui da CESAP, o Disseu Campelo, que vai explicar um pouco mais pro nosso telespectador. Boa noite Superintendente, eu queria que o senhor explicasse pra gente primeiro o que é o programa Piauí Saúde Digital e como faz pra ter acesso ao programa. Boa noite mais uma vez. Boa noite Júnior, boa noite a todos os telespectadores. Piauí Saúde Digital é um programa revolucionário lançado pelo governador Rafael Fonteles, ainda no ano de 2023, que começou como um projeto piloto em Piripiri, em abril do ano passado, 2023, e na sequência foi feita a expansão para a cidade vizinha e agora, ao longo desse ano de 2024, está sendo expandido para todo o estado. Então atualmente já estamos com praticamente 60% dos municípios com a cobertura do Piauí Saúde Digital, seis territórios de saúde dos dozes e a programação é que até setembro, outubro, todo o território do Piauíense esteja coberto pelo programa. Como citado, o programa ele leva a saúde digital, a oportunidade do paciente ter teleconsulta na própria unidade básica de saúde, além de consulta com especialistas na própria unidade de saúde, na própria unidade de saúde, no seu celular, no computador, no computador do vizinho, e além disso, além de consultas com clínicos e consultas com especialistas, também tem os telelaudos, ou seja, um grande fortalecimento da atenção primária em saúde e da atenção especializada. Sr. Presidente, quais são os serviços que estão sendo ofertados no programa? Ora, os serviços são de consultas, consultas com clínicos, inclusive 24 horas, consultas com especialistas através de agendamento e telelaudos. Telelaudos, telelaudos de que? Telelaudos de eletrocardiograma, telelaudos de raio-x, mamografia, tomografia computadorizada, já estamos implantando nos hospitais da rede estadual também o telelaudo para alguns desses exames, como foi citado. Para ter acesso, o usuário, ele deve ir aonde? Na unidade básica de saúde, que é a mãe, que é a porta de entrada para esses serviços. Então, os pacientes, os usuários do SUS, eles devem procurar as unidades básicas de saúde do seu município, do seu território ali, do seu bairro, para ter acesso, fazer o cadastro, fazer o cadastro na plataforma. E, por exemplo, o usuário vai na unidade básica de saúde e naquele momento não está tendo médico ali, ele pode solicitar a consulta via telesaúde. Queria aqui agradecer a participação do superintendente de média e alta complexidade aqui da Secretaria de Estado da Saúde, Beatriz. Então, está aí informações importantes para o nosso telespectador. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Juno Medeiros. Boa sexta-feira a você. Agradeço também ao superintendente por nos repassar essas informações. Então, a telemedicina está alcançando mais de 100 municípios do nosso estado. É a tecnologia sendo utilizada a nosso favor.